Olá, pessoal! Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico? Acompanhe a leitura. Assinale a alternativa que completa a série seguinte. J, J, A, S, O, N, D. Qual é a próxima letra? Temos aqui as opções. O que eu vou fazer? Eu vou usar aquela técnica que eu ensinei para vocês. Anota o alfabeto aí na sua folha, na sua prova, e vamos analisar letra por letra para ver o que a gente descobre. Então, aqui eu tenho o J, e depois o que eu tenho? Eu tenho o J novamente. A próxima letra é o A, depois o S, depois o O, voltou, depois o N, voltou de novo, depois o D. E, caramba, qual é a relação entre essas letras? Não é igual aquelas questões que a gente já resolveu, que as letras iam pulando de uma em uma, de duas em duas, era a ordem crescente ou decrescente. Pessoal, está tudo bagunçado. Então, o que isso significa? Que não tem nada a ver com a ordem alfabética. Mas, espera aí, eu tenho uma sequência de letras e não tem nada a ver com a ordem alfabética? Exato, porque não existe uma ordem. Você olhou, dois J, voltou para o A, foi para o S, voltou para o O, voltou para o N, voltou para o D. Não tem uma lógica. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descobrir alguma relação entre elas. Eu vou direto ao ponto, pessoal. Essa questão é assim, ou cai a sua ficha ou não cai, não tem muito o que ser feito. Não tem muito o que explicar nessa questão. Então, eu vou separar essa questão para explicar esse segredo, porque se cair na prova, você já fica esperto que pode ser isso. J, J, A, S, O, N, D. Sabe o que significa? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São as iniciais dos meses do ano. E não começa nem em janeiro, né? Começa em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Qual que é o próximo mês? Janeiro. Então, qual que é a alternativa que eu vou assinar lá? É a alternativa com a letra J. A letra A. Viu, pessoal? Que sacanagem o cara que fez essa questão. Então, se você tentou resolver, não deu uma ordem no alfabeto, não tem nada a ver, uma ordem maluca que nem essa daqui, tenta fazer alguma referência, sei lá, meses do ano, letras que possam significar alguma sequência. A única coisa que vem à minha cabeça agora são os meses do ano. Pode ser a primeira letra de cada mês, a última letra de cada mês. Certo, pessoal? Então, essa é a dica que eu trouxe para vocês hoje. Na próxima aula, eu vou trazer uma outra questão aí que envolve também sequência de letras, ok? Um grande abraço, fique com Deus, fui! Amém.